Olá a todos, bom dia. Aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu tenho que falar da polêmica em torno do surgimento do nome do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, como um possível indicado do presidente Bolsonaro para uma vaga no STF. Gerou uma enorme polêmica, eu quero dar minha opinião técnica sobre essas questões. O que aconteceu? Na famosa live de quinta-feira, o presidente Bolsonaro disse que o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que já tinha sido nomeado por ele, Bolsonaro, para ocupar a chefia do Ministério Público Federal, com atuação no Supremo Tribunal Federal e no CNJ, seria um dos nomes que ele indicaria para as vagas no STF. Pegou muito mal essa afirmação do presidente, a imprensa já vem criticando a aproximação indevida do presidente, que é investigado em um inquérito que é conduzido pelo Procurador-Geral da República. O próprio Procurador-Geral da República fez uma nota oficial dizendo que se sentiu bastante desconfortável com essa declaração do presidente. O Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, ele defendeu que esse sistema de indicações possui falhas e deve ser reformulado. E os próprios membros do MPF, quando da nomeação do Augusto Aras, fora da lista tríplice, vou explicar o que é isso, para vocês criticaram muito essa nomeação, por considerar que essa nomeação fora da lista tríplice, gerava uma aproximação entre o Ministério Público e o presidente da República, sendo que uma aproximação indevida, porque o membro do Ministério Público conduz investigações contra o próprio presidente da República, é possível que isso aconteça. Então, é por isso que gerou toda essa polêmica. Vou procurar explicar para vocês, de forma técnica, essa polêmica, mas vou mostrar que todos esses atores, presidente da República, Procurador-Geral da República, membros do Ministério Público Federal, o próprio Luiz Roberto Barroso, enquanto ministro do Supremo, estão jogando um xadrez que possui consequências políticas. Não tem ninguém jogando de forma displicente esse xadrez, não tem ninguém inocente nisso aqui. São atores políticos bastante experientes. E aí eu vou mostrar, nesse mais um episódio de As Regras da Política, as consequências de cada ação desses atores. Pois bem, primeiro, como é a nomeação do Procurador-Geral da República? Segundo a nossa Constituição, a nomeação é feita, digamos, por três etapas. Primeiro, o presidente da República, ele indica quem será o ocupante, segundo a indicação dele, da Procuradoria-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, que atua perante o STF e atua perante também o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Segundo a nossa Constituição, o presidente tem liberdade para indicar, de acordo com alguns parâmetros constitucionais de idade e de saber jurídico, de reputação ilibada, o membro que ele achar mais adequado. Depois que ele indica, esse nome vai sofrer uma sabatina, uma avaliação do Senado Federal. O Senado Federal vai fazer uma série de perguntas, vai avaliar o currículo desse membro, vai avaliar qual foi a carreira dele, que cargos ele ocupou, será que ele tem essa sabedoria jurídica e a reputação condizentes com esse alto cargo da República? Se a maioria dos senadores, através de suas comissões, considerar que sim, ele possui essa reputação e esse conhecimento jurídico, ele é aprovado. No caso de ser aprovado, o presidente nomeia. Então o presidente indica, depois o Senado aprova e, por fim, o presidente nomeia e aí ele toma posse no Supremo Tribunal Federal. Esse mandato do Procurador-Geral da República é de dois anos podendo ser reconduzido. O que faz o PGR, o Procurador-Geral da República? Como eu disse, ele atua nas causas, ele é o chefe do Ministério Público Federal e atua nas causas envolvendo o STF. Ele tem competência, por exemplo, para ajuizar as ações constitucionais em controle concentrado de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a DPFs, a de impromissão, a de interventiva. Então ele tem uma série de competências para provocar a corte para estabelecer a constitucionalidade ou não de normas jurídicas. Ele atua perante o Conselho Nacional de Justiça também. Então ele tem essas competências. É preciso saber que o Ministério Público ele é um órgão autônomo, né? Ele é um órgão que ele não é subordinado a ninguém. Não é o fato do Presidente da República nomear o Ministério, o membro do Ministério Público, o chefe do Ministério Público, que esse chefe passa a ser subordinado ao Presidente da República. O Ministério Público Federal, se vocês lerem a partir do artigo 127 da Constituição, ele é um órgão autônomo. Ele é quase como se fosse um outro poder da República. Mas ele e a Defensoria Pública são órgãos autônomos, não são considerados poderes da República. Mas não estão atrelados a nenhum dos poderes da República. Nenhum ao Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário. Embora a sua origem lá na França ele esteve atrelado à realeza, né? Ou seja, atrelado ao Executivo. Eu tenho um vídeo aqui mostrando a origem do parquê. Então, o Procurador-Geral da República não tem o status que tem um Ministro de Estado que é subordinado ao Presidente da República. Beleza. É um cargo de livre nomeação, porém, há uma praxe administrativa, há uma prática administrativa, um costume administrativo, é mais uma prática do que um costume, de que, para privilegiar a autonomia dos membros do Ministério Público, desenvolveu uma praxis de fazer com que haja uma votação de quais membros seriam adequados para ocupar esse posto, esse cargo de Procurador-Geral da República. Então, todos os Procuradores da República, eles fazem uma votação em candidatos que se sujeitam a essa eleição, e os três mais votados constituem uma lista tríplice, em que o Presidente, ele poderia escolher, entre esses três, praxis com especial relevância do mais votado, e seria o ápice do privilégio, do reconhecimento da autonomia do Ministério Público. Essa praxis começou em 2003, lá no primeiro governo do PT, e se manteve até então, até o Jair Bolsonaro, que ele quebrou essa praxis. Ele nomeou como Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que não tinha sido eleito entre essa lista tríplice. O que é que a gente tem que falar aqui? O Presidente, ele tem o direito de livre nomear o Procurador-Geral da República, de acordo com determinadas limitações constitucionais, como eu falei. Mas ele não é obrigado a respeitar essa lista tríplice. É uma prática administrativa que surgiu, mas não está referendada essa prática pela Constituição. De modo que, embora seja uma falta de reconhecimento da autonomia da carreira dos membros do Ministério Público, não é uma ilegalidade que o presidente comete. Mas meio que pegou mal já essa nomeação do Jair Bolsonaro. E aqui é preciso dizer que existem virtudes e problemas de você defender a livre nomeação e você defender a lista tríplice. E essas virtudes e problemas devem ser analisadas sempre no caso concreto. Não é o fato de haver a livre nomeação, ou seja, a nomeação de um membro do Ministério Público fora dessa lista tríplice que se vai argumentar, por exemplo, que esse membro é mal comunado com o Presidente da República. porque há uma expectativa dos membros do Ministério Público à preferência de que seja nomeado nessa lista tríplice. Mas isso não quer dizer que haja falta de independência, porque vários estudos de ciência política que investigam o Supremo Tribunal Federal mostram que há uma independência entre o Ministro do Supremo e o Presidente que o indicou. Por exemplo, se analisarmos dois ministros e há vários estudos sobre isso, dois ministros que foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores, o Joaquim Barbosa e o Carlos Aires Brito, se pegarmos o processo do Mensalão, vamos ver que eles foram dois dos principais críticos do PT. E a gente está falando do Aires Brito, que era militante do Partido dos Trabalhadores, filiado ao Partido dos Trabalhadores, pegava Lula no aeroporto e ele foi um dos principais críticos do PT. De modo que, quando a gente fala quando o presidente desrespeita a lista tríplice é porque ele está mal comunado com o Procurador-Geral da República, há problemas quanto à autonomia do Ministério Público, nem sempre. Isso tem que se verificar caso a caso. Por outro lado, aqueles que defendem a lista tríplice têm por argumento, como eu disse, manter a autonomia do Ministério Público, seria uma valorização da carreira do Ministério Público. Porém, os críticos dizem que quando você vota, quando você nomeia um Procurador-Geral da República extraído dessa lista tríplice, a tendência é que esses Procuradores-Geral da República, esses candidatos à Procuradoria-Geral da República que foram eleitos, foram os três mais votados, eles têm a tendência de dar uma prevalência na defesa dos privilégios da carreira do Ministério Público. Seriam, então, candidatos muito corporativistas que defendiam o funcionalismo público basicamente ligado ao MPF. isso pode ser verdadeiro, mas isso pode ser falso e, como eu disse, tem que ser encarado concretamente. Eu vou dar um exemplo para vocês fazendo uma conexão com aquele meu vídeo sobre o inquérito das fake news. Esse inquérito das fake news não é novo. Eu disse para vocês que ele surgiu em março de 2019. E aí, então, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que foi a segunda mais votada nessa lista tríplice e, se eu não me engano, foi nomeada por Temer, ela foi contrária a esse inquérito das fake news. E os bastidores dão conta de que ela foi contrária por quê? Porque esse inquérito das fake news ele tinha por objeto também investigar procuradores da República que estavam se manifestando de forma indevida nas redes sociais contrária aos membros do Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês se lembram, no auge da Operação Lava Jato, houve meio uma divisão da sociedade em que aqueles que eram lavajatistas, digamos assim, eles se opunham ao Supremo Tribunal Federal, porque enquanto os lavajatistas queriam prender e promover a condenação daqueles que eram acusados nas ações da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal era mais defensor, digamos, das garantias e muitas vezes anulava decisões como de fato anulou parte de processos, recebia os recursos desses acusados suspendendo algumas decisões, etc. Então, o Supremo Tribunal Federal era visto como contrário à Operação Lava Jato e isso irritou muito alguns procuradores da República que se manifestavam na internet, no Twitter, às vezes, na mesma hora em que os ministros do Supremo estavam dando seus votos no Supremo eles se manifestavam digamos, com argumentos não tão lisonjeiros aos ministros do Supremo. Então, esse inquérito das fake news também abarcava a investigação da atuação desses procuradores da República. Então, a Raquel Dodge ela pediu a suspensão desse inquérito das fake news e os bastidores dizem que era para evitar a perseguição a esses procuradores da República. Então, esse é um caso por exemplo se tudo isso for verdade o que eu relatei esse é um caso em que podemos ver que um membro do Ministério Público que foi eleito a partir da lista tríplice confirma a crítica de que esses membros eleitos a partir da lista tríplice eles têm muita ligação com o corporativismo da carreira do Ministério Público. Mas, como eu disse tudo tem que ser investigado no caso concreto. E aí chegamos em Augusto Aras como eu disse Augusto Aras ele não ele não entrou no ele não se tornou PGR a partir da lista tríplice ele ficou fora da lista tríplice e aí quando Bolsonaro nomeia ele como PGR ele que em alguns momentos manifestou politicamente valores muito parecidos valores políticos muito parecidos como dos presidentes o presidente meio que se aproximou dele por causa dessa proximidade ideológica digamos assim pegou muito mal no início a nomeação do Augusto Aras e continuou pegando mal quando o Augusto Aras ele agiu concretamente para evitar algumas investigações contra o presidente a ponto de o Augusto Aras ter atribuído ao seu nome o mesmo apelido que tinha o procurador-geral da república da época de FHC que passaram a chamá-lo de engavetador-geral da república ou seja enquanto membro do ministério público com livre independência ele denuncia o presidente da república tudo que chega contra o presidente da república ele engaveta ele não denuncia ou seja ele fica mais na posição de advogado do presidente do que um membro independente de um órgão que é autônomo à presidência da república isso se manifestou várias vezes eu mesmo critiquei ele aqui em outro momento em que eu considero que o Augusto Aras ele se manifestava em relação ao inquérito da possível não interferência de Bolsonaro na polícia federal ele se manifestava desconstituindo os elementos de prova de forma muito rápida eu mesmo eu esperava umas 24 horas para me manifestar lia e relia por exemplo o depoimento do ex ex-ministro Sérgio Moro e ele se manifestava em cerca de de 10 minutos 12 minutos 15 minutos 20 minutos na minha compreensão não dava nem para ler o depoimento ele já tinha se manifestado dizendo que isso não constituía elemento de prova nesse mesmo inquérito ele fez de forma inusual na no pedido de abertura de inquérito ele disse para investigar Bolsonaro e Sérgio Moro ao mesmo tempo o que é inusual o que é que acontece é nesses nessa nesses supostos indícios de que o presidente teria cometido o crime normalmente no processo penal o que é que acontece aquele que apresenta essa notícia crime que pode ser uma vítima ou pode ser uma testemunha ele apresenta essa notícia a todo um procedimento a todo um processo e no final das contas se na sentença ficar consignado que ele não não cometeu esses crimes aí se começa uma outra fase em um outro processo em um outro inquérito para averiguar se houve ou não denunciação caluniosa por parte dessa vítima ou dessa testemunha não se averigua ao mesmo tempo as possíveis acusações contra o investigado nesse caso Jair Bolsonaro e ao mesmo tempo se houve denunciação caluniosa em relação a essa vítima ou testemunha que promoveu essa notícia criminis não se faz isso no mesmo procedimento pode até se fazer contemporaneamente mas no mesmo procedimento não e foi isso que ele mandou fazer e muitos encararam o próprio Sérgio Moro encarou como uma forma de pressão sobre as suas declarações indo para o inquérito das fake news o Augusto Aras por duas vezes ele foi favorável ao inquérito das fake news só que quando o inquérito das fake news resultou em operações contra um grupo bolsonarista ele muda de opinião e passa a ser desfavorável a esse inquérito das fake news então tudo isso essa análise conjunta faz com que a sociedade civil a imprensa os opositores de Bolsonaro critiquem essa proximidade de Bolsonaro com o Augusto Aras e nos eventos recentes a gente percebeu que houve mais aproximação ainda não sei se vocês se lembram Bolsonaro foi visitar publicamente o Augusto Aras só para dar um abraço no amigo o que é inusual um presidente da república que está sendo investigado pelo PGR e encontrá-lo na sede do Ministério Público só para dar um abraço no velho amigo isso pode até não ter nada mas isso isso alimenta especulações e nessa quinta-feira o presidente Bolsonaro disse que indicaria o Augusto Aras para uma das vagas do 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 STF se surgisse uma terceira vaga indicaria o Augusto Aras é claro que depois da polêmica ele ele disse que não não indicaria o Augusto Aras mas quando você está sendo investigado por alguém e você diz que indicaria esse esse jurista esse membro do Ministério Público ao STF que é o posto de mais destaque entre os operadores do direito entre os juristas é o posto de maior honra você ser um ministro do STF é claro que só essa declaração de uma possível indicação não é inocente tem tem por função mexer com as bases do ministro do PGR tanto é que ele já se manifestou dizendo que ficou bastante desconfortável então quais seriam as as soluções para esse problema né primeiro para aqueles que consideram que o Augusto Aras está tendo comportamentos equivocados existem basicamente duas soluções primeiro como retirar Aras você poderia retirar o Augusto Aras de duas formas a primeira forma é a partir de uma ação de impeachment por crimes de responsabilidade se considerar que o Aras incide em crime a defender inconstitucionalmente o presidente da república quando não é prerrogativa do procurador-geral da república defender um possível investigado então essa ação de impeachment é julgada pelo Senado Federal artigo 52 inciso 2 da nossa constituição também é possível que o próprio Senado Federal diante dessas circunstâncias ele encurte o mandato do Augusto Aras promovendo uma exoneração de ofício artigo 52 acho que inciso 11 da constituição e aí o Augusto Aras seria retirado teria que ter uma nova nomeação é existe uma outra proposta de um de um em um ambiente mais geral em que poderia se promover uma emenda constitucional para evitar essa possível aproximação entre o PGR e o presidente da república uma primeira emenda constitucional seria consagrar do ponto de vista constitucional que gera uma obrigatoriedade essa lista tríplice em que o presidente reconhecendo a autonomia do ministério público nomeia apenas os membros mais votados e por outro lado essa é uma proposta do ministro Barroso é que uma vez indicado a procuradoria geral da república uma vez exercendo o cargo de procurador geral da república poderia se fazer uma emenda constitucional para que o presidente não pudesse indicar esse jurista que esse membro do ministério público que ele já indicou para a PGR indicar também para o STF porque isso é uma forma de fazer com que o PGR possa não ser tão duro em relação aos possíveis crimes cometidos pelo presidente da república essa é uma proposta do Luiz Roberto Barroso é óbvio que isso aqui é uma forma que o Barroso quando ele se manifesta assim ele não faz isso à toa ele está automaticamente pressionando o Augusto Aras o Bolsonaro e a sociedade civil a pensar em formas de evitar uma presumida aproximação entre o PGR e o presidente Bolsonaro que terminaria por acabar em pizza todas essas acusações contra contra o presidente tanto não é inocente que o Barroso quando ele critica diz que esse sistema de indicações do PGR possui falhas ele não coloca no seu discurso que também possuem falhas podem possuir falhas pelo mesmo critério pela mesma lógica a própria indicação de ministros do STF do qual um dos um dos cargos ele ocupa ele é ministro do STF então quando ele fala essas questões ele não fala de forma inocente é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo quem não gostou dá o dislike aqui faz os xingamentos nos comentários mas comente participe desse debate até amanhã tchau